Olá, meus amados! Hoje é dia 10 de junho de 2021, quinta-feira, da décima semana do tempo comum. E como é bom estar aqui fazendo esta partilha do Santo Evangelho com você. Deixemos que estas palavras do Evangelho inundem a nossa alma e o nosso coração. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus 5, versículos do 20 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, Todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, Patife, Será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, Será condenado ao fogo do inferno. Portanto, Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, E ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa a tua oferta ali, Diante do altar, E vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, Enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará o juiz. O juiz te entregará o oficial de justiça. E tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, Dali não sairás, Enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui Jesus dizendo sobre a lei. E a lei está escrito, está dito lá, né? Não matarás. A gente não vai entender, A gente talvez entendesse, Não matar é pegar uma faca e ir lá matar alguém. Ou pegar uma arma e dar um tiro em alguém. Mas Jesus está dizendo que se você Briga com o seu irmão, Se você humilha o seu irmão, Se você, quer ver, ó. Se você se encolheriza contra o seu irmão, Você já está matando o seu irmão dentro do seu coração. Então isso já está indo contra o mandamento. Não é simplesmente matar da boca pra fora, Ou matar ali, né? Fazer uma agressão física. Mas esse matar também diz respeito A matar o seu irmão com as palavras, Com a raiva, Com a ira, Com os desentendimentos, Com as brigas. Assim você também mata alguém. E você pode até matar mesmo, Da pessoa morrer, né? Em depressão, Por estar rompida de relações com você. Então que nós entendamos isso. E não levemos a lei apenas no modo exterior, Mas dentro de nós. E aí Jesus diz o seguinte, Se você vai levar a sua oferta no altar, E tem um irmão seu que tem algo contra você, Pode parar. Porque Deus não vai receber essa oferta, Enquanto você não se reconcilia com o seu irmão. E aqui entra a dimensão do perdão. Então é muito sério isso. Porque tem pessoas que rezam no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A pessoa reza, Com a boca, Com as palavras. Mas na prática ela não perdoa. Ela é capaz de rezar o Pai Nosso. Mas depois ela virá e fala assim, Ah, tal pessoa eu não perdoo. O que ela fez pra mim? Não, isso não tem perdão. Eu jamais vou perdoar essa pessoa. Existem pessoas da mesma família, Que ficam anos, Sem se falar. Por causa de desentendimentos. Isso, Não adianta nada, Você depois ir lá oferecer sua oferta no altar. Deus não vai querer receber a tua oferta. Porque pra ele a maior oferta é a do coração. E se o coração está ali, Brigado com alguém, Desentendido com alguém, Como é que Deus vai fazer uma aliança com você? Olha a importância de perdoar o seu irmão. De pedir esse perdão. De buscar reconciliar-se com o seu irmão. E aí você pode me falar assim, Nossa, mas eu fui atrás da pessoa. Eu pedi perdão pra ela, Mas ela não quer me perdoar. Mas você fez a tua parte. Agora, se ela não quer te perdoar, Aí é entre ela e Deus. Você procurou. Você pediu o perdão. E Deus vê o teu coração. Então, que nós possamos pedir o perdão A quem precisamos pedir. E também dar àqueles que nos pedem O nosso perdão. Nós encerramos com o Pai Nosso, A Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.